Se um dia o Mário Celso Petralha descobrisse o meu canal, gostasse, me desse o privilégio Tiago, você pode fazer uma escolha, você pode acompanhar algum processo interno do Atlético Eu confesso que hoje, uma das coisas que eu mais tenho curiosidade são as preeleções do Filipão Porque eu acho que é um cara de uma gestão de grupo muito diferenciada É um cara que consegue inflamar mentalmente a sua equipe para se tornar ainda mais competitivo O Atlético já tem um elenco muito competitivo, mas eu acho que a presença do Filipão ali Como esse head coach, como esse gestor, como esse responsável pelo futebol do Atlético Ele consegue potencializar ainda mais esse grupo de jogadores Então, se eu tivesse esse direito e pudesse chegar ali na preeleção do Filipão Antes desse jogo contra o São Paulo, especificamente desse jogo contra o São Paulo Eu gostaria de ver ele falando o seguinte, a seguinte afirmação Rapaziada, grupo de jogadores, eu sei que a gente vai entrar com equipe mista Equipe reserva contra o São Paulo Mas eu quero ouvir vocês sendo a equipe que desempenhou aquele papel contra o Bragantino Aquele jogo ali, para mim, foi bem próximo do ideal Ao invés de ser a equipe que desempenhou aquele papel contra o Botafogo Então, assim, jogar com o time misto, obviamente faz você ter um número de limitações maior Seu time titular é melhor Mas também não impede que o Atlético faça um grande papel E a gente vai conversar sobre isso Dá para ganhar do São Paulo com esse time misto? O Atlético tem um time misto para ser competitivo no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Quando eu digo time misto, bota os reservas na conta, enfim Acho que deu para entender Sem aqueles titulares Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal Para a gente alcançar esses 20 mil inscritos logo Sabe? Alcançar esses 20 mil inscritos logo E, obviamente, vou pedir para vocês darem uma moral aos nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e UnitedG Seguinte, rapaziada Por que eu gostei tanto do jogo contra o Bragantino? Para mim, é uma das principais atuações nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro Por exemplo, você vai se perguntar Por que eu não estou falando do jogo contra o Palmeiras? Porque eu acho que a proposta contra o Bragantino Ela foi muito bem executada Enquanto o Palmeiras, a gente foi muito bem A gente não toma gol, a gente consegue o cranchite Sabe? A gente vai lá e faz dois roubos Mas a maneira que a gente se comporta é dentro de casa Sufocando o Bragantino Pressionando em cima Não deixando o Bragantino fazer a transição E o Bragantino é um time que tem essa facilidade Recuperando bola, acelerando o jogo Se aproximando, transicionando em bloco junto Assim, foi uma atuação que me empolgou Naquele jogo a gente viu, por exemplo, o Vitor Bueno Fazer uma atuação acima da expectativa Orei Ruela fazer uma atuação acima da expectativa O Hugo Moura, muito bem E a gente neutralizou muito bem A equipe do Do Bragantino E a gente principalmente fez dois caras brilharem Que eu acho que é uma tendência pra sempre Que o Atlético não jogar com o time estular Esses caras, eles precisam ser revidenciados Que é Romulo e Vitor Roque Que eu acho que são os caras que podem entregar algo de diferente Com o Vitinho voltando, a gente pode botar o Vitinho nessa lista Sabe? Então é basicamente Definir um modelo de jogo De maneira concreta Assim como a gente fez Naquele confronto contra o Bragantino A gente vai jogar sim E ter esse objetivo Traçado Eu acho que vem sendo um grande caminho Pro Atlético ser uma equipe competitiva Ao longo da temporada Porque o Atlético Ele tinha um objetivo traçado No jogo contra O Flamengo E aconteceu o que aconteceu O objetivo foi alcançado Então Sufoca a equipe do São Paulo Que é uma equipe que Em alguns momentos Sofre nessa pressão de saída de bola Recuperar o jogo Ter um ataque direto E tentar resolver o jogo Da maneira mais rápida Sabe? Pra quando chegar no intervalo A gente não precisar reagir Como foi em vários jogos Desse campeonato brasileiro Pra quando chegar no intervalo A gente tá Com uma vantagem Boa o suficiente Pra até poder baixar Um ritmo um pouquinho Pra gente fazer alguns testes Pra gente controlar o jogo E foi isso que aconteceu Com o Bragantino O Bragantino fez dois gols Mas tava de boa A gente já tinha feito quatro E três muito naquele início De jogo muito forte Um Atlético muito forte Mentalmente também Um Atlético que sabia o que queria O Atlético que tava Concentrado naquele jogo Aqueles jogadores Que não necessariamente Entram tão constantemente Eles receberam Aquela missão Eles foram É Protagonistas Naquele momento E eles abraçaram Muito bem a ideia O que a gente não viu Por exemplo Quanto o Botafogo Que eu acho que é um exemplo De jogo Pro Atlético não seguir O Atlético começa muito bem Quanto o Botafogo Até de maneira bem parecida Um do jogo Contra o Bragantino Mas se a gente falou Que o jogo Contra o Bragantino Foi um jogo Que o Atlético Demonstrou foco Que o Atlético Demonstrou Ter comprado a ideia De maneira muito Coerente ali Que fazia muito sentido Pra aquele contexto Contra o Botafogo A gente não sabia muito O que fazer Se ia ser o time Da transição Se ia ser o time Da pressão De ataque direto Se ia ser o time Da posse de bola E quando você Tem essa confusão Naturalmente Você sofre um pouquinho Pra construção Do resultado Você sofre um pouquinho No seu desempenho E foi um Atlético Que eu não gostei De ver contra o Botafogo E não quero que se repita Nesse segundo turno Um Atlético frágil E não parecia Nem o Atlético Do Filipão Então acho que Tem diferenças óbvias Tem diferenças claras Quando a gente Entrar em campo Contra o São Paulo Vai começar mais uma jornada De 19 partidas 19 partidas Que vão definir Aonde o Atlético Vai estar no final Do campeonato 19 partidas Que vão definir Se o Atlético Vai ser um protagonista Da competição Ou se novamente O Atlético Vai ficar numa zona Que O famoso Não fede nem cheira E assim O desempenho Nas Copas Nas últimas temporadas Eles vêm sendo Muito acima da média Mas É um desafio Como clube Transformar O desempenho Das Copas Em um desempenho Ainda melhor Mas transformar Também O desempenho Na liga No campeonato brasileiro Num desempenho Que a gente tem orgulho Num desempenho Que a gente olha assim E fala Caramba O Atlético Ele sabe Jogar Todos os campeonatos Que tem no seu calendário Porque assim Como Copa do Brasil Assim como Libertadores Assim como Copa Sul-Americana O campeonato brasileiro Ele vai estar sempre ali E eu entendo Que é um campeonato difícil Eu entendo Que é um campeonato Que você precisa ter elenco Eu entendo Cara Isso tudo Eu não sou maluco Eu não sou injusto Mas Eu preciso aqui Como comunicador Como querendo ou não Formador de opinião É Mostrar No que o Atlético Precisa melhorar E eu acho Que o primeiro turno Ele Traz esse benefício De entender Atuações Que a gente pode usar Como referência Positiva E atuações Que a gente pode usar Como referência negativa E assim Palmeiras Bragantino São atuações difíceis Palmeiras Bragantino Não são atuações Qualquer São atuações Que mesmo Com time misto Para reserva O Atlético Ele conseguiu Se superar E superar Até a expectativa De quem está em volta Esse jogo contra o São Paulo Começar bem O segundo turno Num São Paulo Que também deve vir Modificado Eu acho que dá um recado De Mesmo sem os principais Jogadores E quando eu digo Os principais jogadores Eu falo de quase Três, quatorze peças Que formam O time principal E os jogadores Que mais entram A gente pode brigar Por algo Nesse campeonato E brigar por algo Não necessariamente É título Mas G6, G4 Que são colocações De destaque Assim como a gente Lembra por exemplo De 2013 2013 foi uma Colocação de destaque Então O Atlético Individualmente Ele é um time forte Vitor Roque Romulo Vitinho Vitor Bueno Sabe Possibilidade Cittadini Possibilidade Do Matheus Fernandes Matheus Gilipe Orei Ruela A gente está falando De um time reserva Que é melhor aí Que é metade Dos times do futebol Da Série A Do Campeonato Brasileiro Mas aí Qual é o trabalho Esse time reserva Entrar mentalmente Disposto A ganhar o jogo Não com a cabeça No estudiante Precisa separar Muito bem Isso é um trabalho Complicado Da comissão técnica Não é um trabalho fácil Porque assim São muitos jogos Próximos Então assim Tu joga domingo Conte São Paulo Daqui a quatro dias Tem estudiante É isso Mas os caras Tem que estar focados No Campeonato Brasileiro E entrar ali Com uma proposta De jogo Claro Não só mentalmente Porque a gente bate Tanto na tecla Do mental Porque a temporada Ela é tão cansativa E o mental É tão fundamental Que a gente vai ter Que em alguns momentos Focar nessa parte Mas também Uma proposta De jogo condizente Tentando neutralizar O ponto forte Do time dos caras Que a gente sabe Que é um sistema ofensivo Muito forte Com o Luciano Com o Caleri Com o Patrick Com o Nicão E tentar Buscar mais esses três pontos Vai ter um 34 pontos A cada vitória Vai ser Uma tranquilidade a mais Para se trabalhar Numa temporada Que não necessariamente O jogo de liga Vai ser o mais importante Por exemplo Ganhando São Paulo Você vai ter mais tranquilidade Para o jogo Quanto estudiante O jogo contra estudiante Você já começou No jogo contra o Flamengo Mas passa por esse Jogão de São Paulo Uma vitória boa Vai fazer os jogadores Chegarem leves Para esse confronto De libertadores E é o que eu sempre falo Para vocês Isso precisa ficar Na cabecinha de vocês Futebol É Estado de espírito Se os caras Estiverem bem Tudo Vai acontecer Da melhor maneira possível Quando eu digo os caras Óbvio que eu falo Dos reservas E dos titulares Dos reservas Que vão estar Felizes ali Com as atuações Que eles tiveram E os titulares Que vão estar ali Num ambiente De mais calmaria Sabe Uma derrota Ela repercute Internamente Uma derrota Ela repercute Internamente Então assim Mais Atlético Contra o Bragantino Menos Atlético Contra o Botafogo É o recado Que eu dou Para esse vídeo Tchau